Boa noite. 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 Aplausos 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 Eu viajei, tava indo pra São Paulo Pegando um trem, eu fui parar na Califórnia No Marulhão, vi um moto de infernal Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Sonhei, sonhei, com o vestido amado lá Vou me ser importado, noite clara que é de lua É pra fazer brincadeira de engraçado Oh meu bem-vindo, eu fui embora, passa a fuma Eu viajei, com o vestido amarelado Solto de ser importado, noite clara que é de lua É pra fazer brincadeira de engraçado Oh meu bem-vindo, eu fui embora, passa a fuma Eu vou Vou me embora, vou me embora, vou me embora, passa a fuma Vou me embora, vou me embora, vou me embora, passa a fuma Obrigado.